E o dia foi marcado por protestos em Presidente Prudente. Duas manifestações foram realizadas no ITESP da cidade. O primeiro grupo, representado pelos assentados da região, esteve na fundação reivindicando a falta de infraestrutura dos assentamentos e a falta de documentação para a realização de investimentos nas áreas, o que impede que seja feita a reforma agrária. Eles usaram faixa e cartazes, além de colocarem a bandeira do MST em frente ao ITESP pedindo pelo cumprimento dos direitos. O ITESP disse que o governo destina terras julgadas devolutas para o programa de reforma agrária, que libera crédito aos assentados e que já enviou os dados das áreas da região para o INCRA. O outro protesto foi realizado pelos funcionários do ITESP que estão em greve. Eles pedem por reajuste salarial e melhores condições de trabalho. O grupo alega que os salários estão com defasagem de 51%. O ITESP informou que uma assembleia foi realizada e que aguarda a deliberação da categoria.